Há muitos anos vivia na Holanda um menino chamado Peter. Sou eu. E seu pai trabalhava como um dos responsáveis... Um país muito diferente. As pessoas são diferentes e vestem diferente. E o pai dele, do Peter, trabalhava como um dos responsáveis pelas comportas dos dito... Caramba! Ainda bem que eu tô aqui por aqui e escutei a boca. Um menino agarrado à parede da muralha. O que aconteceu? Você está machucado? Estou contando água do mar. Mãe de missão corrológica... A boneca largava. Quem mais sofria a noitada era a boneca. Já tinha toda a roupa se assalhada e a malotada carinha. Tanto puxavam por ela que a pobre atuou seu meio. Perdendo a estopa amarela, queria informar o... A dona mozinha, seu almoçal. Ficamos muito atrapalhados para que eles estão despedidos. Coitado do papai. Te aborreço logo depois do jantar. Dizem que é perigoso. Um dia, indo por uma estrada... Mas para não ser atacado... O pai, quando acordou e viu onde estava, perguntou surpreso. Lice, vejo sempre tudo até chegar às águas do rio e subir, subir o rio, andando contra... Bom, Jair, e vamos embora. E assim, saíram de alopão. Já se afastaram da floresta, chegando à beira do mar. Eu trouxe você até o fim da terra. Boa noite. Estou procurando passar as estrelas do céu para ligar com ela. Você pode me ajudar? Posso não. Só com ela mesmo.